O que é que isso foi? Mesmo? Toda a gente olha para cima. E agora caí aqui em cima do norte. E aí, olha! Foi mesmo ao lado, senhor! Bora! Vamos embora! Que irresponsabilidade! E aí, olha! Eu acho que é aqui em cima. Era aqui, meu! É onde eles estão! Olha eles a explodir! Queres ver? Olha! Onde é onde há sempre? Só se isto muda! Mas era aqui! Era! Acho que foi aqui! Olha! E há um montão aqui! Muda, meu! Olha! Fixe! Muito fixe! Era! Era mas... Verificar! Diz que eu vou verificar! Um é civil! Diz-lhes a eles que um deles é civil! É civil! É civil! Eles estão-me a dizer! É! São civis são! Não! E era para esta descida, entendeu? É isso que eu estava a ver! Está muito fixe! Há! Não tem... Há! Não tem... Há! 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 Muito bom! Isto é o pior sitio que eu sou uma mami-moscada! Pois é! Ou este aqui, onde nós vamos, que é tudo aberto! Onde é que nós estamos no mapa? Já agora? Pois, nós estamos a chegar àquela parte... Tu achas estranho? Ainda não vi ninguém. Vai estar tudo do outro lado, vais ver. Estou aí que vem ficar sempre vivo. Sim senhor capitão! Vou cuspir na sopa dele. Ah estou a vê-los, estou a vê-los, estou a vê-los. Vou tentar atirá-los. Ok? Acertei num. Matei um. Eu já vi de onde é que veio o tiro. Está a bater ao meu lado. Está a bater ao meu lado o tiro, não estás nem a ver. Está a bater ao meu lado. Está a bater. Está a bater, não está a bater. Tá a bater. Agora está a bater. Está a bater counter. Está a bater. E aí Tadão Eu não vejo nada, tem um arma que está a minha frente Mas a gente está lá, bom tiro Bom tiro, bom tiro Ao final dos 50 mil milhões de tiros Lá lhe acertei Não se diz É ao final da quantidade de tiros necessárias Necessárias Vamo lá pá Vamos Não acertar Não vejo nenhum Eu também não os estou a ver Ficamos sem comandante Aquilo agora pode nascer aqui Já nasceu, já nasceu Já cá estou, já cá estou Pá eles estão alguros à frente do teu caminhão Assim sim bala para não jogar Olha eu acho que também temos que olhar para as costas Acho que é assim coisa Pois foi, montaram-no logo no carro Tchau 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 Tá boa Tchau 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 Está aqui tudo? É que eu não vejo nada. Bora, tudo aqui, tudo aqui. Bora Tiago. Estás no... Estás no coisa, no tanque já? Não, é o Frix, está lá. Não consegue vir para cá. Deve ser o Tiago guiado. Deve ser a tua guiada. Ui, furei. Estás não. Microfone muted. Yeah! Microfone activated. Então, ful.